Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração da noite, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas orações. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração pelos dias bons e maus. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Boa noite, querido Espírito Santo de Deus. O Senhor, Pai, fez todos os dias. Cada dia que passa, nós temos visto coisas e situações que jamais imaginaríamos em nossa mente limitada. Dias bons e dias maus se sucedem. O Senhor, é claro, continua no controle de tudo e nada, Pai, escapa aos teus olhos. Ajuda-nos a vivermos de uma forma prudente e também sábia em todo o tempo, sabendo que Tu, Senhor, está conosco e nos ensina tanto nos dias bons como nos maus. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e aleluia. Assim seja e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo. Iremos orar por você e pela sua família. Seja grandemente abençoado, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, com a permissão do Senhor.